Quando te vi, cantei a canção mais bonita do mundo Ao te ouvir, cantei o ritmo da minha vida Faltado nas batidas do teu coração Dirigi meus passos com meus pés descalços e a palavra em mãos Aprendi de ti que tu és manso e humilde de coração E achei descanso para mim Que tu és manso e humilde de coração E achei descanso para mim Jesus, tu és a música Aprendi de ti que tu és manso e humilde de coração